Ok, caro aluno, caro aluno a você que está aí nos acompanhando, nessa maratona de correções das questões da competência 3, de humanidades competência 3, é Estado e Direito. Eu sou o professor Paulo Sérgio, do cursinho Renfio, e eu queria lembrar você, não esquece de acessar lá em YouTube, Enem para o Matheus Prado, para que você possa tirar suas dúvidas e estar devidamente informado sobre o Enem. Tem uma questão aqui muito bacana, que faz parte da competência 3, Estado e Direito. Na verdade, essa questão aqui fala sobre a forma do Estado que vai surgir, principalmente a partir do pensamento iluminista. Você sabe que o iluminismo foi um movimento de caráter intelectual, racional e com uma certa tendência do pensamento burguês que vai ganhar força a partir do século XVIII, reunindo 36 obras, enfocando todas as ideias dos grandes pensadores iluministas, como Diderot, Voltaire, Dallabé, e essa questão aqui aborda sobre o Estado de Direito, que é exatamente uma proposta do filósofo Montesquieu. Você sabe que Montesquieu, filósofo francês, defendeu a tripartição dos poderes. É a famosa divisão clássica, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Podemos dizer que a proposta de Montesquieu é exatamente criar um Estado de Direito inspirado na soberania, correto, expressa na função de cada um dos poderes. Mas cada poder, segundo Montesquieu, tem uma função. Por exemplo, o poder soberano, que é o poder legislativo, é ele que vai elaborar as leis a partir de um corpo de legisladores, que são eleitos, logicamente, pelo povo. Eles que são os representantes. Eles que representam a aspiração do povo através desse órgão que elabora as leis e que representa seus interesses perante os demais poderes. Cabe ao Executivo, ao governo do país, e sancionar as leis que o legislativo aprova em votação, é para lembrar você que sancionar é tornar a lei exatamente com efeito. Quem sanciona é o presidente. E cabe ao poder judiciário, através do juiz, aplicar as leis que foram elaboradas pelo legislativo e sancionadas pelo poder executivo. Então, nessa questão aqui, a questão fala sobre o Estado de Direito, em que ele expressa exatamente a questão da democracia, em que a verda da democracia se manifesta através das leis elaboradas pelo poder legislativo, que é o poder soberano que representa o povo. Então, você pode marcar tranquilamente nessa questão. A correta é a letra B de bola, que a lei do legislador deve ser obedecida, pois ele é o representante da vontade geral. Quando se fala assim legislador, no caso do Brasil, estamos falando de quem? Bom, do poder legislativo, que tem três esferas. Esfera federal, que são quem os legisladores? Os senadores, que representam os Estados da Federação, e os deputados federais, que representam o povo. A nível estadual, quem são os legisladores? São os deputados estaduais, também eleitos pelo povo. E a nível municipal, nós temos quem? Os vereadores, que representam o povo do município. Então, esses membros do legislativo, eles que são os nossos representantes na formulação, discussão e votação das leis do Estado de Direito. Então, você pode marcar como alternativa correta aí, tranquilamente, a letra B. É isso aí. Não esqueça de acessar o nosso site, www.gnm.org.br. Sabe para quê? Para você adquirir os nossos faz-ciclos. São mais de 1.500 questões, que são analisadas, discutidas e comentadas pela equipe de professores do Cursinho Renfio. É isso aí. Daqui a pouco eu volto para mais uma questão de Estado e Direito. Legenda Adriana Zanotto